Imagine que você é meu melhor amigo, mas que por alguma razão ficou apenas você e a minha ex no quarto. Eu considerando que você é meu amigo, eu poderia deduzir que não iria acontecer nada entre vocês. Mas também considerando todos os atributos físicos dessa mulher maravilhosa, talvez não seja tão simples assim. Talvez você possa resistir a tentação no primeiro dia, no segundo, na primeira semana, no primeiro mês, talvez até no primeiro ano. Mas será que você conseguirá sempre resistir a essa grande tentação? Esse é o dilema de continuar ganhando dinheiro com o mercado financeiro, sem quebrar a banca. Como deve ter ficado claro, a minha ex é o mercado financeiro. A sua tentação em querer ter uma relação com ela é a ganância em querer ganhar mais dinheiro. E você acabar tendo relação é o fracasso em ter quebrado a sua banca, ou seja, perder todo o seu dinheiro. Muita gente diz que para poder ganhar dinheiro é necessário ter um bom controle de risco. Bem, na verdade, isso também é papo de quem quer te vender um curso. Porque um bom controle de risco, na verdade, vai fazer com que você fique por volta do zero a zero, ou seja, nem ganha, nem perde dinheiro. Para você lucrar, você precisa, na verdade, ter uma estratégia que funcione. E não essas que vendem curso por aí. Mas antes, eu quero que você ouça de outra pessoa sem ser de mim. Você pode pensar, ah, mas você é muito jovem, por isso você acha que eu não vou conseguir ter um gerenciamento de risco apurado para poder ganhar dinheiro com day trade? Você é um jovem que não tem nem 30 anos de idade? E que tal ouvir uma pessoa que tem mais de 30 anos somente de mercado financeiro? Ouça aí. Fazendo uma pausa, o que eu sempre recomendo e eu falo, o que ele diz aqui? A gente não pode negar a nossa essência do ser humano. O ser humano é racional na maioria das vezes, mas quando você está envolvido com esse tipo de operação, em alguns momentos o seu lado emocional sempre vai se sobrepor ao seu lado racional. E o que a pesquisa aqui confirmou é porque, como quem vem de curso, quem vem de time de consultoria, diz que o investidor vai começar a fazer os day trades e ele vai ter uma curva de aprendizagem, e essa curva de aprendizagem geralmente é um ano, o que a pesquisa constatou é que, excluído esse um ano da curva de aprendizagem, ou seja, o investidor aprendeu em um ano a fazer as operações. Então eles excluíram o Valbon. Então agora vamos considerar que o operador que está lá, esses investidores que persistiram por mais de um ano, já tiveram essa curva de aprendizagem, após um ano ele vai começar a acertar mais as operações. O que a pesquisa comprovou é justamente que, a partir desse um ano, como ele acumulou, não só o conhecimento, mas acumulou o prejuízo, ele começa a tomar mais decisões equivocadas, porque você está imbuído do quê? De um prejuízo. E isso é muito comum se ver no mercado. A pessoa se vê obrigada a fazer aquela operação de day trade ou swing trade, porque ele tem agora um prejuízo a cobrir. É diferente, é como numa mesa de jogo, o cara começa a apostar, vai perdendo, ao invés dele sair, e na realidade aqui ele diz que a maioria sai justamente por isso, começa a perder, e aí seria talvez a decisão mais racional, você viu que está perdendo e você sai do jogo, você sai desse tipo de operação. Mas a pesquisa comprovou que aqueles que permanecem, e agora com o prejuízo acumulado, ele se vê mais imbuído de decisões emocionais, porque agora ele tem um prejuízo a cobrir. Isso é em qualquer tipo de atividade, quando você olha uma mesa de jogo é assim, aquela pessoa que vai persistindo agora, porque ela tem que cobrir um prejuízo, ela começa a cada vez tomar mais decisões equivocadas, ou seja, decisões imbuídas de emoção. Então você já entendeu que gerenciamento de risco 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, seja qual for, é balela. Já chega de comer feito um passarinho, e fazer nhaca feito um elefante. Se você não quer fazer parte dos 90% que perdem dinheiro com a bolsa, você tem que pensar e entender como é a mentalidade dos 10% que ganham dinheiro com a bolsa. Você tem que entender como é que Jim Simons pensa, como é que BNF pensa, como é que Stormer pensa. Se você quer ser um grande trader, você tem que entender como é a mente de um grande trader, e não como o varejo, que só faz perder dinheiro. Então se você quer ganhar dinheiro com o mercado, é necessário que você entenda bem o que eu estou falando. Você precisa limpar a mente de todo esse esgoto que você está ouvindo por aí. Se você acha que está perdendo dinheiro porque você não tem um bom gerenciamento de risco, eu só posso te dizer é. Se você acha que está perdendo dinheiro porque ainda não dominam a estratégia, eu só posso te dizer é. Se você acha que está perdendo dinheiro porque você ainda está aprendendo a operar, eu só posso te dizer é. Agora vamos entender como quem ganha dinheiro com o mercado financeiro pensa. Tem um canal no YouTube chamado SST, Special Square Traders. Embora o nome esteja em inglês, o canal é brasileiro e falam em português, então... Eu não sei por que isso. Eles têm uma playlist chamada Histórias Secretas de Traders Reais. E como o nome já diz, são histórias de traders reais. E eu quero que você entenda algo que eu vou mostrar aqui, que todos eles têm em comum. Falar do cara que foi de uma conta de 2.500 dólares para mais de 50 milhões. Roda a vinheta. Desde 2019, que foi o ano da entrevista, o Jack e o Jeffrey, o Newman, têm mantido contatos frequentes por e-mail. Em dezembro do ano passado, o Jack conta que recebeu uma mensagem do Newman informando para ele que ele já havia atingido 100 milhões de dólares no ano. Obviamente, o Jack ficou impressionado e retrocou. Caramba, 100 milhões acumulados? Então, seu capital foi de 50 para 100? Eis que o Newman respondeu. Não, Jack. Eu ganhei 100 milhões de dólares só esse ano. Olha só o cara. Por falar em falta de preparo prévio, também a gente pode dizer que o início do Newman não é exatamente um bom exemplo a ser replicado. Sem ter estudado sobre trading, probabilidade, antes de começar a operar. E assim ele foi até completar um ano fazendo aquilo. O trader é um candidato natural ao fracasso rápido ou uma presa fácil para o anzol dos falsos gurus do mercado. Pensando bem, o Newman não começou de uma forma muito diferente daquela que a gente vê acontecer o tempo todo. O Peter Branch, o primeiro trader dessa série de vídeos, ele opera com linhas horizontais. O Jeffrey já prefere usar linhas de tendência. E as linhas de canal conquistaram o coração do meu amigo Alex Pisc. Afinal, quem é que está certo? Todos. Pois os três usam as linhas apenas como um componente dentro de um conjunto de premissas muito bem definidas e que são resultado de muito estudo e observação do movimento dos preços. Não somente nessa entrevista com o Newman, mas em todas as outras. O Jack sempre se mostra muito interessado em saber como cada trader define os critérios de saída de uma operação lucrativa. Esse enorme interesse não é à toa, pois o momento de sair de uma operação lucrativa é um dos grandes motivos de frustração para os traders. O trader sempre vai deixar algum dinheiro na mesa. Portanto, você tem que definir uma saída que te deixa mais confortável, aquela que está alinhada com a sua personalidade. Eu quero acreditar que você já conseguiu entender. O que vai fazer você ganhar dinheiro é a probabilidade, a estatística, a matemática. Não importa qual operacional, qual setup, qual estratégia você está usando. Se você ganhar 20 reais e perder 100, você perdeu 80. Agora, se você ganhar 100 reais e perder 20, você ganhou 80. No próximo vídeo eu vou ensinar para você diferentes maneiras de se operar e como você sai positivo de todas elas. Te aguardo no próximo vídeo.